Durante relacionamentos abusivos, existe uma dualidade do espaço que a mulher ocupa que faz com que essa violência seja ainda mais profunda. Ao mesmo tempo que nós somos vítimas dessa violência, seja ela física, sexual, patrimonial ou psicológica, nós também somos troféu. É como se a nossa própria dor fosse exposta. Uma violência que a gente está recebendo fosse exposta em praça pública. Como se a gente passasse a viver, mesmo em vida, dentro de um caixão de vidro. E não é à toa que a Luísa Cardoso escolheu esse para ser o título do primeiro romance dela, Caixão de Vidro, publicado pela História Reformatória, e que vai contar a história de uma relação que a própria Luísa viveu, que durou oito anos. A narrativa começa com uma mensagem suicida e que gera um flashback dessa relação e todos os seus momentos mais violentos. É uma história cheia de gatilhos, mas que ao mesmo tempo serve para mostrar para tantas outras mulheres a possibilidade de adquirir voz nessa relação, por mais que você esteja afundada nela. E não só uma vez. Porque se a gente brinca um pouco com a ficção à realidade, a gente percebe que a Luísa teve voz não só naquele momento e no desfecho desse livro, mas também com uma escrita do próprio livro, uma reafirmação dessa voz e uma bandeira contra essa violência que ela sofreu.